Neste tempo de desespero, quando tudo o que sentimos é dúvida e medo, existe apenas um fundamento, nós cremos, nós cremos. Nessa geração quebrada, quando tudo está escuro, você nos ajuda a ver. Há apenas uma salvação, nós cremos, nós cremos. Nós cremos em Deus, o Pai, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo e Ele nos dá nova vida. Nós cremos na crucificação, nós cremos que Ele venceu a morte, nós cremos na ressurreição e Ele está voltando. Nós cremos. Deixe o perdido ser encontrado e o morto ser levantado, no aqui e agora, desde que o amor invada. Deixe a igreja gritar alto, a nosso Deus diremos, nós cremos, nós cremos. E os portões do inferno não prevalecerão. Para o poder de Deus, rasgou o véu, agora sabemos que o teu amor nunca falhará. Nós cremos, nós cremos. Eu sou o Eric França, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico. O canal que tem por objetivo analisar letras de músicas gospel, para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje estamos aqui analisando a letra dessa bela canção, que se chama, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito, né? Foi traduzida pelo Leonardo Gonçalves e você já deve ter notado que eu li a versão diferente, né? Pois é. Essa versão que a gente conhece aqui no Brasil foi traduzida pelo Leonardo Gonçalves. Pelo menos ele interpreta essa canção aqui no Brasil. Só que eu fiz questão de ler com você a versão original, já traduzida, é claro. Porque como você já deu para perceber, tem algumas diferenças aí da letra em inglês para o já traduzido. É sobre isso que eu também queria comentar com você aqui, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa observar é no próprio título da canção. Se você ver aqui, acredito, bota no Google lá, acredito, você vai ver entre parênteses o nome da canção original. Vai ver lá, we believe. Não sou bom no inglês não, mas eu acho que é isso. We believe. Believe é acredito, crer, acreditar, enfim. Esse we aí quer dizer nós. E aí é um ponto importante que eu quero que você observe comigo. Já no título da canção, tem um nós aí. Então, nós acreditamos, nós cremos. Você vai ver ao longo da canção que toda canção ele usa seu we, o we believe. Ou seja, nós acreditamos, nós cremos, nós é coletivo. Só que quando a música foi trazida para o Brasil, foi traduzida aqui para a nossa nação, aí colocaram para o individualismo, para o eu, eu acredito, eu creio, eu, 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 eu. Então, é por isso que eu vou analisar a letra original, tá, gente? Eu não vou analisar a letra traduzida, porque eu achei muito diferente, tá? Eu vou falar de usar o termo diferente para não, né, para não chatear ninguém aí. Eu, particularmente, prefiro a letra original e é sobre ela que nós vamos falar, tá legal? A gente, como você já deve ter observado na letra, existe um nós, ou seja, a canção foi escrita e composta com a intenção de ser cantada em coletivo, em nós. Nós acreditamos, nós cremos, ok? E aqui é cantado no individual, eu creio, eu creio, acredito, acredito, eu, 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 né? Já na nossa cultura egocêntrica, eu não vou falar desse assunto, não. Bom, seguinte, no início da canção, ele já começa bem assim, ó. Nesse tempo de desespero, quando tudo que sentimos é dúvida e medo. Essa canção aqui, pelo que não me falha a memória, acho que foi composta em 2011, mais ou menos, 2012, 13, máximo 2014. Nessa faixa de tempo aí, eu vi aqui no vídeo, mas não lembro agora. Mas é nessa faixa aí, de 2011 até 2013, mais ou menos, essa canção foi lançada lá fora primeiro, tá? Ou seja, faz um tempo, né? Faz bem, alguns anos aí. Só que quando você lê esse primeiro parágrafo aqui, parece que foi escrita ontem, né? Considerando esse cenário que estamos vivendo atual, pós-pandemia, podemos dizer assim, quem está aí recuperando a economia, tudo isso que está acontecendo e que você sabe muito bem, parece que essa canção foi escrita ontem, né? Olha só, nesse tempo de desespero, quantas pessoas estão aí hoje ainda desesperadas, né? Com essa doença aí que você conhece, perderam entes, pai, mãe, filho. Tem pessoas que ainda estão se tratando desse problema, tem pessoas que ainda estão, cidades ainda estão... Enfim, então é um desespero para muita gente. Então parece que essa canção foi escrita agora, nesse último tempo agora. Então, nesse tempo de desespero, quando tudo o que sentimos é dúvida e medo. Quantas pessoas você conhece que ficaram com dúvida da sua própria fé nesse tempo aí, né? Quantas pessoas saíram da igreja, abandonaram a fé, pessoas que enfrentaram esse turbilhão de problemas e colocaram sua fé em xeque, falaram, ah, não, não acredito, porque eu acreditava em Deus, em Jesus, mas, poxa, aconteceu isso, eu peguei a doença, morreu um, morreu um amigo, pai e mãe, não acredito mais não. Quantas pessoas ficaram com dúvida sobre a sua fé e ficaram com medo, ainda estão com medo. Então, essa música parece ser bem presente, né? E aí ele complementa esse parágrafo, nesse tempo de desespero, quando tudo o que sentimos é dúvida e medo, existe apenas um fundamento. Nós cremos. Nós cremos. Pode ser também traduzida por nós acreditamos. Nós. Não é eu. Aqui está no coletivo. Então, nós cremos nesse fundamento. Está falando de crença aqui. E aí ele continua, ó, e que, inclusive, nesse segundo parágrafo aqui do original, não tem na versão do Leonardo, né? Já fica uma pulga atrás da orelha aí. Aí ele fala assim, ó, Nessa geração quebrada, quando tudo está escuro, você nos ajuda a ver. Esse V, está com um V maiúsculo aqui na tradução, tentar se referir a Jesus, a Deus, né? Parece que há um diálogo, há uma oração aqui, pelo menos nesse primeiro momento aqui, né? Você nos ajuda a ver. Há apenas uma salvação. Nós cremos, nós cremos. Lá em cima ele falou que há apenas um fundamento. Agora, há uma única salvação. E ele acredita. A coletividade está declarando. Nós acreditamos nesse fundamento. Nós acreditamos nessa única salvação. E aí fica a pergunta que você deve estar se fazendo. Eric, que fundamento é isso? Que salvação é essa? E a resposta vem logo no refrão. Nós cremos em Deus, o Pai. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos no Espírito Santo. Aqui, deu para perceber que está falando do credo apostólico. Está falando da trindade. Nós acreditamos na trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que normalmente é justamente essa sequência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É óbvio que a ordem dos fatores não vai alterar aí. Enfim. Mas, normalmente se vê nessa sequência. Já aqui, na tradução. Na hora de encaixar a letra, a melodia e tudo mais. Trocou, né? Começou, eu acredito em Jesus Cristo. Começou com Jesus Cristo. Depois colocou Deus Pai em segundo. Para depois ir para o Espírito Santo. Então, por isso que eu digo. Eu prefiro manter e seguir na letra original. Essa tradução é para mim. A música é linda. A letra é belíssima. A gente vai continuar aqui. Mas, a tradução. E aí, é triste isso, né? Cara, você pega uma música bonita lá fora e tal. Aí, traz para o Brasil, para a nossa língua. E acaba, para encaixar a letra, a melodia e tal. Acaba perdendo, né? A beleza original. Eu acho isso... Nossa. Enfim. Vamos seguir aqui. Aí, que nós criamos no Espírito Santo. E Ele, Espírito Santo. Deus o Pai, o Espírito Santo. A trindade, que é um, né? O Deus trindo. Ele nos dá nova vida, né? E Ele continua falando no que acredita, né? Ou seja, a coletividade. Olha, nós cremos na crucificação. Nós cremos que Ele venceu a morte. Nós cremos na ressurreição. E Ele está voltando. Nós cremos. Cara, em um único parágrafo, a canção, tem mais conteúdo bíblico do que pegar todas as músicas góticas. O que tem por aí que está fazendo sucesso, colocar num saco. Não vai dar isso tudo que tem aqui. Então, você vê que a música está falando do credo apostólico e do credo miceno. Está falando de credo. É o fundamento da fé cristã. É disso que fala da música. Então, ó, eu acredito em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Eu acredito que Ele nos deu vida eterna. Deu nova vida. Eu acredito que Ele foi morto. Eu acredito que Ele ressuscitou. Eu acredito que Ele venceu a morte. E que Ele vai voltar. É isso que fundamentaliza a nossa fé como cristãos. E aí, Ele segue na letra. Então, ou seja, está continuando aqui o relato. Nós acreditamos em tudo isso. Nós cremos. Então, façamos da nossa fé mais que hinos, maior do que as canções que cantamos. Aqui eu preciso abrir um parênteses aqui, gente. Preciso abrir. Porque o que eu tenho visto de crentes depositando a sua fé em canções não é brincadeira. Crentes que não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não fazem o mínimo cursinho na teologia, não fazem nada, não entendem nada de Bíblia. Aí, ouve uma música herege. Só porque está falando, não sei quantos milhões de visualizações no YouTube, nas plataformas. Hoje, houve uma heresia sendo ensinada e prefere acreditar naquilo dali do que na Bíblia que ele não lê. É incrível. E eu estou falando isso com propriedade porque eu trabalho com análise de letra e você não tem ideia da quantidade de comentários que eu recebo aqui. Eu fico assustado às vezes. Principalmente quando a gente pega uma canção e que a gente fala mal da canção. Não é isso. Mas para muita gente é isso que parece. E aí a gente fala de uma canção, a gente pega uma letra, por exemplo, e fala essa canção aqui tem heresia, essa canção aqui não é bíblica. E aí vem o fã clube lá do cantor e tudo mais e fala o quê? Vocês são isso, vocês são aquilo. Começa a me xingar, começa a falar um monte de coisa. Não, fulano é santo, fulano é protegido, fulano é ungido. A letra é uma benção e não sei o quê. Tá, me prova na Bíblia. Porque a análise que eu faço aqui eu estou sempre contextualizando, estou sempre dando aqui os pontos bíblicos e tudo mais. Então se você acha contratar, traga o que você acha. Por que você acha? Aí a pessoa some e não responde mais. Por quê? Porque ela não está preocupada. Ela depositou a sua fé num hino, numa canção. E aqui a ideia da canção é justamente o contrário. Olha, façamos da nossa fé mais que hinos. A nossa fé não pode estar fortalecida e baseada nessa bando de porcaria de música gospel que está se vendendo aí. Desculpa até a minha franqueza aqui, mas tem muita porcaria gospel que está vendendo aí. E as pessoas depositam a sua fé nesse bando de lixo que estão se ensinando. Eu fico nervoso com essas coisas. A nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. E não em hinos, em canções. A maior do que as canções que cantamos. Fica aí no alerta. Para de depositar sua fé no que... Ah, mas o cantor é tão espiritual. Ele é ungido, ele é pastor. E o Kiko? E daí? Pega a letra do cara e faz o que a gente está fazendo. Deixa eu ver se está na Bíblia. Vamos ver se o troço que está na Bíblia. Está na Bíblia? Então, legal. Não está? Então, sai fora. Ah, mas o cantor que se dane o pastor, que se dane todo mundo. É Bíblia como é. Ponto. Acabou. É isso que a gente tem que ver. Mas beleza. Já me irritei aqui. Vamos continuar. E em nossas fraquezas e tentações, nós cremos. Nós cremos. Aí no final ele diz assim, Deixa o perdido ser encontrado. E o morto ser levantado, aqui ou agora, Deixa o amor invada. Deixa a igreja gritar alto. Ao nosso Deus diremos. A coletividade. É uma canção que foi desenhada com tudo isso que não está na igreja. Pelo menos acredito eu. Nós cremos. Nós cremos. Os portões no inferno não prevalecerão. 100% bíblico. Para o poder de Deus. Rasgou o véu. Agora sabemos que o teu amor não falhará. Nós cremos. Olha só que coisa linda. É nisso que é baseada a nossa fé. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo. Onde o próprio compositor compartilha um pouco da história da composição. O nome dele é Richard Frye. Que eu sei lá o que. Não. Travis Ryan. Já vi que eu sou bom no inglês. Mas eu vou deixar aqui um vídeo. E olha só que interessante. E ele fala uma frase. Que eu achei super interessante. No meio da entrevista ali. Ele contando da história. Ele fala uma frase que eu separei aqui. Que eu quero compartilhar com você. O autor. Estou falando do autor. O cara que escreveu a moça. Ele disse bem assim. A gente entende. A importância do que cantamos como igreja. E não apenas as músicas que cantamos na igreja. Percebeu a diferença? Vou repetir. A importância do que cantamos como igreja. E não apenas as músicas que cantamos. Ou seja. É isso que eu bato na tecla. Todos os vídeos aqui. Muita gente ainda não entende. Se você chegou agora aqui no nosso canal. Não nos acompanha. Não nos conhece ainda. Então talvez você vai ficar aí boiando. Mas se você já acompanha o nosso trabalho. Já sabe que eu estou careca de falar nisso. Da importância do que a gente canta dentro da igreja. A gente precisa saber o que a gente está cantando. A gente precisa entender. Ah, mas essa música aqui fala disso. Ah, beleza. Eu estou preparado para cantar isso. Essa música aqui é adequada para o momento. Do culto. É disso que eu estou falando. A importância do que cantamos como igreja. Ah, Eric. Mas no secreto eu canto essa canção. Mas peraí. No secreto você canta o que você quiser. Você com Deus. Você se entende com ele. Mas na igreja. No coletivo. Será que essa música é adequada para isso? Para todo o corpo cantar? Todo mundo vai estar preparado. Entende disso aqui? É esse o ponto que eu bato na tecla aqui. Várias e várias vezes. Você pode cantar o que você quiser no seu secreto. O que você quiser. Você pode prometer usos e fundos. Você pode pedir para queimar, para rasgar, para quebrar. Você pode pedir o que você quiser. Agora, para cantar no coletivo, na eclésia. Aí você tem que pensar duas vezes. Calma aí. Não é qualquer música que se coloca na igreja. Ele termina falando. Devemos viver o que a gente canta na segunda, na terça, na quarta. A gente precisa viver. Porque as vezes as pessoas só querem cantar. Só querem cantar. Porque é lindo. Porque faz sucesso. Porque eu sinto arrepio quando eu ouço a música. Tá. Mas o que quer dizer? Você vive o que você está cantando? Porque é muito fácil chegar. Deixa queimar. Deixa. Tá. Eu te pergunto. Você sabe o que é isso? E se Deus queimar de fato você? Você vai estar preparado? Ah, não, Eric. Eu canto porque está na moda. É esse o ponto que a gente está colocando aqui. Tome muito cuidado com o que você está cantando na igreja. Agora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Na canção, ela fala o quê? Nós cremos. É o que... É o credo. É uma canção linda para se cantar na comunidade. Senhor, nós acreditamos em ti. Mesmo com tantos problemas. Mesmo em meio a dúvidas. A medo. As incertezas do amanhã. Nós acreditamos no Senhor. Acreditamos no Deus Pai. No Deus Filho. No Espírito Santo. Acreditamos que Ele pode nos dar e nos deu nova vida. Nós acreditamos na morte e na cruz. Na ressurreição. E na volta de Cristo. Deixa eu falar um negócio para você. Se você está me assistindo até agora. Para aí. Deixa eu ouçar um negócio que eu vou te falar. Importante na letra dessa canção. Jesus está voltando. Sim. Ah, Érica. Eu estou careca de saber disso. É, mas é o que fala na letra da canção. Você... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita nisso tudo? Você acredita na volta de Jesus? Ou não? Ou você acha que isso é lenda? É coisa da carochinha? Se você acredita. Se você acredita. A hashtag desse vídeo é. Hashtag acredito. Se você acredita na volta de Jesus. Coloca aí nos comentários. Hashtag acredito. Você acredita que Jesus vai voltar? Ah, acredita. Legal. E você está preparado para isso? Ah, Érica. Mas Jesus vai demorar para voltar ainda. Ih, tem tanta coisa para acontecer. É um anticristo. É isso. É aquilo. Eu não acredito que vai demorar tanto, não. Mas vamos supor que você esteja certo. Que Jesus ainda, de fato, demore muito para voltar, né? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus pode voltar de duas formas. Sabia disso? É. A primeira é no arrebatamento, né? Quando a sétima trombeta tocar, Jesus vem com poder e muita glória para arrebatar a sua igreja. Essa é a primeira forma da volta de Jesus. Sabe qual a segunda forma da volta de Jesus? É através da morte. Sim. Recentemente eu vi um vídeo, talvez você já deve ter visto, aliás, eu já vi vários vídeos desse sentido, mas esse é o mais recente que está aí, de um pastor que estava pregando e no meio ali da pregação, ele pregando com fervor, uma igreja pequena, de repente, no meio da pregação, você viu isso? Ele dá um piripaque e tem um infarto na hora e pum, morre. Você já viu esse vídeo? Está aí, seco, nas redes sociais aí. Mas eu já vi isso, com certeza você já deve ter visto vários e vários vídeos antigos disso, né? De pessoas que estão pregando, estão dando uma entrevista, estão fazendo um trabalho e de repente, puf, só cai e morre. Aí eu vou te falar, esse pastor que estava pregando ali, e ele morreu naquela hora, naquela hora ali, Jesus voltou para ele. Sim. Jesus voltou para ele. Ele não vai ter mais uma segunda chance. Acabou. Finish. Game over. Acabou. Jesus vai ter voltado para aquele pastor ali. E agora para ele só cabe o julgamento. ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Jesus voltou para aquele homem. Voltou para... Entende? Então, por exemplo, se eu estou aqui falando com você agora e eu morri nesse exato momento, Jesus vai ter voltado para mim. Agora eu te pergunto, qual é a certeza que você tem que amanhã você vai estar de volta aqui no canal para assistir meu próximo vídeo? Qual é a garantia que você tem que amanhã de manhã você vai estar acordando para ir trabalhar? Eu já tive um vizinho que morreu dormindo. Ele deitou na sala, cochilou ali, vendo filme e tal, não sei o que. Aí de manhã, a menininha acordou, viu o pai ainda na cama. Ué, meu pai dormiu na cama, no sofá, essa noite, deixa ele lá ver. Putucou, o pai acordou, acordou, veio a mãe, cadê? Morreu. Quem que te garante que você vai acordar amanhã? Quem te garante que você... É ele que você está rogando praga? Não, eu não estou rogando praga. É a realidade. Nós não temos como assegurar, eu não tenho como assegurar pra você que eu vou estar colocando um vídeo aqui na próxima semana, não tenho. Eu faço o meu planejamento, é verdade? Eu quero fazer, eu pretendo fazer, mas se Deus falar, você não vai fazer, eu não vou fazer, acabou. E aí? Quem te garante? Talvez Jesus possa demorar alguns anos pra vir, eu não acho. Mas talvez possa, que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas quem garante que você vai estar aqui no próximo vídeo me assistindo. Era o que você quer dizer com isso? Quero dizer que, no que você está acreditando? Onde está depositada a sua fé? No governador? No presidente? No prefeito? No vereador? Uma política? Onde você está depositando a sua fé? Numa eleição? No seu pai? Na sua mãe? No seu pastor? Na sua igreja? A nossa fé não pode estar depositada em nada disso, muito menos nessas canções aí que estão por aí. A nossa fé precisa estar baseada em Deus, na palavra de Deus. Isso porque tem pessoas que vivem uma vida como se Jesus nunca fosse voltar. Pessoas vivem as suas vidas como se a volta de Jesus fosse uma história da carochinha. Eu estou falando de crente, hein? Estou falando de cristão. Se eu falei para uma pessoa, ah, não, você pode morrer, falando de morte, você fala, ai, Deus me livre morrer. Fica isso, rapaz. Por quê? Ah, não, eu não quero ir para o céu agora, não. Falei, mas por que? Você acha que aqui é bem melhor que o céu? Você acha que o céu é uma porcaria? Deve ser um tédio, um saco lá, é? A pessoa ficou sem graça. Não, não é isso, não, porque eu tenho outra coisa para resolver. Rapaz, você não lê a Bíblia. Se você acha que aqui é muito melhor que o céu, você não precisa ler a Bíblia. Você não sabe, você está falando. Pessoas vivem uma vida como se Jesus nunca fosse voltar. E como a letra da canção diz, que é o que a Bíblia diz, Jesus não há de voltar. E ele vai voltar para buscar que eles estiverem preparados. Ah, não, Eric, mas quando a trombeta tocar, eu rapidinho me converto e rapidinho aí eu me safo. Não, Eric, quando eu estiver perto de morrer, aí eu me converto, me arrependo, eu faço uma oração, eu choro. Quando eu ver que o carro vai bater, eu já peço perdão. E se não der tempo, filho? E se não der tempo? E aí? Você vai colocar em risco uma vida eterna inteira? Olha só que pensamento. Lembra da parábola das dez virgens que Jesus disse? Eram cinco néstas e cinco prudentes. Quando chegou o momento em que vieram anunciar a volta do noivo, as cinco néstas falaram, a noite não tem azeite, não sei o que, me presta. Não, me presta não, vai para o mercado comprar. Ah, é boa ideia, eu vou lá no mercado que vai dar tempo de eu comprar. Ah, o trombeta tocou agora, eu estou doente, mas vai dar tempo, eu vou ali comprar. E quando comprou, voltou, cadê o noivo? Não está. Ah, mas ele está lá. Então vamos lá, vamos lá bater na porta. Ô, noivo, chegamos aqui. Eu fui ali comprar, né? Azeite, mas estamos aqui para as suas bolas e tal. E aí o noivo vai falar bem assim. Vou embora, porque eu não conheço vocês. Imagina, você viveu uma vida de evangelho durante anos na igreja, tocando, cantando, pregando, fazendo várias coisas, para no final de vida você ouvir Jesus falar isso com você. Já pensou nessa possibilidade? E aí, uma outra parábola, Jesus dá meio que uma continuidade a essa narrativa. E aí, uns vão falar assim, Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu libertei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz tantas coisas em teu nome. Jesus vai falar, parta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Imagina na possibilidade disso acontecer com você e comigo. Não vai dar tempo. Ou a gente vive uma vida de crente, de verdade, agora ou amanhã pode ser tarde demais. Pensa nisso. Bom, espero que você tenha gostado dessa análise e dessa reflexão. Se gostou, acho que vale aí o seu joinha. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Amém.